Diretamente é, Restaque Slavac Sempre eu e ele na favela, o meu fiel que fecha Sempre mantendo a postura e a conduta na quebra Eu que imaginei, tem alguém assim Aí vem você, que nasceu pra mim Será que eu ganhei na loteria, não acontece Todo dia de ter sorte no amor Dou café na cama todo dia E um beijo de bom dia, os corações se encontrou Larguei todos os contatinhos pra ficar contigo Larguei o pião, mozão, 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 mozão Larguei todos os contatinhos pra ficar contigo Larguei o pião, mozão, mozão, mozão Larguei todos os contatinhos pra ficar contigo Larguei o pião, mozão, 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 mozão Sempre eu e ela na favela, minha fiel que fecha Sempre mantendo a postura e a conduta na quebra Eu que imaginei, ter alguém assim Aí vem você, que nasceu pra mim Será que eu ganhei na loteria, não acontece Todo dia de ter sorte no amor Do café na cama todo dia, um beijinho de bom dia E os corações se encontrou Larguei todos os contatinhos pra ficar contigo Larguei o pião, mozão, mozão, mozão Larguei todos os contatinhos pra ficar contigo Larguei o pião, mozão, 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 mozão Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Arguei o pião, mozão, mozão